Numa de nossas igrejas, lá em Minas Gerais, o Bento se converteu e ele ficou alegre demais. Mas ele era da roça e não conhecia a doutrina. Quando Deus abençoava, o Bento gritava, Eta Butina! Eta Butina, é muita alegria, é demais da conta, tô feliz na roça, paguei minha conta, Jesus curou meu calo do pé. Eta Butina, não deixo Jesus, de jeito maneira, tô indo pro céu, o mundo é bobiça, uai, sou que benção, Jesus vem aí. O pastor preocupado, deu um par de sapato pra ele, vê se você se comporta, vai vir um pastor do Rio de Janeiro. Eta Butina, é muita alegria, é demais da conta, tô feliz na roça, paguei minha conta, Jesus curou meu calo do pé. Eta Butina, não deixo Jesus, de jeito maneira, tô indo pro céu, o mundo é bobiça, uai, sou que benção, Jesus vem aí.